Olá! Vamos para mais uma aula Língua Portuguesa Cordel, a dança das palavras Nós temos aqui várias imagens, observa E vejam, você sabe o que são os folhetos presentes na imagem? São os varais de cordéis Por que eles estão pendurados desta maneira? Esse era um costume dos compositores de cordéis compondo e expondo ao público Era uma maneira que eles tinham para que as pessoas pudessem observar Agora aqui na atividade 3, observe a capa de um cordel Cordel da inspiração cigana Observe a imagem e responda Como você imagina essa história? Pois temos aqui o cordel, a inspiração da cigana Vou observar a capa Ver o cordel da cigana E responda O que e como você imagina essa história As capas dos livros de cordel Tradicionalmente são feitas com xilogravura Você conhece essa técnica artística? Hummm Vamos ver aqui Xilogravura é uma técnica de impressão feita em madeira Madeira entalhada O qual é semelhante ao de uma produção de carimbos Aqui na página 49 Temos aqui a literatura de cordel Vamos ler o poema Que é uma adaptação de cordel De cordel da lenda indígena Do surgimento do pássaro Uirapuru Ele é dividido em estrofes e versos Pois temos a primeira, segunda e terceira estrofe E trinta versos Cada verso com sua rima Cada linha do poema é um verso E um conjunto de dez versos é uma estrofe Portanto, nós temos trinta versos dividido em três estrofes E cada estrofe com dez versos Aqui na página 50 Nós temos uma atividade Atividade, o exercício dois O poema lido é uma adaptação em cordel da lenda indígena Do surgimento do pássaro Uirapuru Transcreva os versos que comprovam a relação entre o cordel e a lenda indígena Apresentada ao lado Vocês vão ler a primeira estrofe do poema E vejam aqui A floresta também tem seu cantor Passarinho encantado por Tupã Ele canta de noite ou de manhã A saudade que tem do seu amor Esse trecho comprova a relação de cordel com a lenda indígena Aqui na atividade 3 Releia um trecho do cordel O cantar é a expressão de alma E quem canta transmite sentimento Pode ser de alegria ou sofrimento A canção nos agita e nos acalma Você concorda com as afirmações desses versos? Converse com o pai ou com a mãe e vejam suas conclusões Na atividade 4 Segundo o poema Por que o Uirapuru canta? Diz a lenda que ele canta com saudade do amor Na atividade 5 De acordo com a lenda Todos os animais da floresta Ficavam admirados com o canto do Uirapuru Em quais estrofes do cordel essa informação aparece? Observam lá no poema lido E releia A segunda E a terceira estrofa Pois Aqui vocês vão Vão ver E perceber Onde está Essa informação Por hoje é só E até a próxima aula Tchau Bons estudos Ai Conte Tchau 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 Obrigado.